Música Olá, seja bem vindo à página de inscrição do comousareinternet.com Eu sou o Zé Nunes e este pequeno vídeo é apenas para lhe mostrar como vai preencher esta forma abaixo mencionada Portanto, First Name quer dizer o primeiro nome, tem que entrar o primeiro nome Last Name é o último nome e o e-mail é o e-mail, pronto, é o e-mail Assim que preencher, clique no registro e quando clicar no registro vai receber um e-mail na sua caixa de correio eletrónico A dizer para confirmar, tem lá um link para confirmar Quando confirmar, vai então ser direcionada a outra página onde estará outro vídeo a explicar como vai preencher o próximo formulário Mais uma vez, seja bem vindo ao comousareinternet Música 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 Música